Eu vou embora Eu vou garimpar A quarta vez eu declaro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse mundo estão Trabalhando de noite Pra facilitar o pão É uma vida de amargura Todos podem acreditar Principalmente aqueles Que sonham pra garimpar Quando o garimpeiro é manso Trabalha tranquilizado Porém quando ele é bravo Não sabe se ele é passado O quadro de um coitado Termina sendo rasgado Quando é de tardezinha Volta pra seu parra com Vai comer a sua comida Só de arroz e feijão Vai dormir na sua rede Com a dor do coração Lembrando a sua esposa Maranhão Que ficou no Maranhão 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 Este é o Maranhão 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 Com a dor do coração Maranhão 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 Vai comer a sua comida, só tem arroz e cachorro Vai dormir na sua rede, um ator no coração Lembrando a sua esposa, que ficou no Maranhão Maranhão, este é o Maranhão Maranhão, com arroz no coração Maranhão, cerca aqui no Fibular Maranhão Maranhão